Olha só gente, as rodovias do Piauí registraram 16 acidentes em um óbito durante a operação Nossa Senhora Aparecida que foi realizada entre os dias 11 e 15 de outubro. O resultado foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. E o olho de águia, o Tony Black, foi até lá para trazer essas informações com detalhes para a gente. Veja comigo na reportagem, por favor. BR 343, uma das que cortam o estado do Piauí. Nós estamos na PRF, na sede Avenida João 23, ao lado do Espeto Alexandro, que faz exatamente um apanhado do que foi o feriado. A avaliação positiva, tendo em vista que todo o planejamento foi concluído com sucesso. Nós posicionamos as equipes dos nossos policiais nos locais onde estavam mais acontecendo acidentes. E o resultado foram 16 acidentes, sendo 4 de natureza grave, 13 feridos e um óbito ainda na cidade de Campo Maior. Foram 1.700 veículos, sendo que 1.783 pessoas foram fiscalizadas. E resultando nessa fiscalização, cerca de 1.300 autuações. Ou seja, quase a totalidade dos veículos fiscalizados era gerado realmente uma autuação. O que comprova ainda a imprudência de alguns condutores que contribuem muitas vezes para o acontecimento de acidentes. Qual foi o fato que mais chamou a atenção da PRF nesse feriadão? Porque sempre tem um fato que chama a atenção, Espetor. Isso, um dos fatos. Uma das infrações mais corriqueiras que foi verificada durante a operação foi a ultrapassagem local proibida. E o que nos chamou a atenção foi um condutor que efetuou essa ultrapassagem em faixa contínua em cima da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Prontamente os policiais abordaram esse veículo e esse veículo foi devidamente autuado. Espetor, do ano passado pra cá teve uma melhora? Sim, nós tivemos uma redução de 27%, considerando os dados, os índices de acidentalidade do ano passado, redução do número de acidentes, de acidentes graves e de feridos. Com relação à questão de mortos, nós tivemos, por exemplo, a mesma quantidade de óbitos que foi um óbito em cada operação. Na lente, então na tela do TVT, na text. Muito obrigado, viu Tony Breck? Muito obrigado pelas informações. Obrigado.